Oi, pessoal, tudo bem? Hoje, a família Peppa Pig e a Helena. Quem que é a Helena? Peppa. Essa é a Peppa. E quem que é a Helena? Vão ter uma surpresa. Você quer a surpresa? Sim. Quer? Eu vou trazer. A família Peppa, segura a Peppa aí, que ela quer uma surpresa. Olha só a surpresa. É uma sereia. Mostra para o pessoal. Uma sereia mágica. E como é que a gente vai abrir essa sereia? Como é que essa sereia vai abrir? Tem uma outra surpresa. Você quer? Sim. Quer? Tem uma piscina. Olha a outra surpresa. A piscina. É uma piscina para a gente colocar a família Peppa Pig e a concha. O papai Pig está nadando. Aqui. Ele vai escorregar? Sim. Agora a mamãe? Olha só que linda a concha. A mamãe vai abrir para a gente colocar aí dentro, tá? E a Peppa e o George? Não querem nadar? Não querem nadar? Essa é a Peppa, né? Ela gosta de nadar na piscina das sereias? Agora o George? Agora o George? Agora o George? Molhou tudo. Olha só. Olha só. Agora a gente vai colocar essa concha ali dentro, tá? Pega a concha e coloca aqui dentro, ó. Aqui dentro. Um, dois, três e... Tem bolhas? Que legal. Eu adorei, Helena. Opa, eu também quero. Olha lá, eles estão lá dentro agora. Olha lá. Helena. E a mamãe também vai? Estão tudo tomando banho? Qual sereia será que a gente vai ganhar, hein, Helena? Qual sereia a gente vai ganhar, será? Olha, tem várias, ó. Qual você acha que a gente vai ganhar? Essa? A Helena acha que é essa aqui, pessoal. Deixa aí nos comentários. Qual sereia vocês acham que a gente vai ganhar, hein? A família Peppa gosta muito de brincar, hein? Gosta, Helena? A mamãe Piggy tá aí dentro junto com a sereia. Será que já dá pra ver qual que é a nossa sereia? Deixa eu ver. Já? Deixa eu ver. Cadê a nossa sereia? Qual é a nossa sereia? Pega aqui, Helena, pra mostrar pro pessoal. Uau, que linda! Vamos ver se você acertou, Helena. Quase acertou. A Helena disse que ia ser essa aqui. E a gente ganhou essa aqui, ó. Que é a coral. Ó, vamos mostrar. Olha que linda ela é. Não! Não! Você vai mostrar? Ó, tá nadando? Sereia. A sereia, que linda! Você quer mais sereias aí pra nadar junto com a família Peppa Pig? Olha só! A gente tem mais sereias! Todas elas vão nadar, Helena? Põe! Põe! De novo? De novo? Põe! Agora acabou! Só tem essas! Olha quantos estão nadando ali! A Pipe! A Pipe tá nadando! Vai mergulhar! Um, dois, três e já! Não! Um, dois! Esse, dois! Esse, esse! Essa é a Peppa! Ela vai mergulhar agora! Um, dois, três e já! Ah! A Peppa tá nadando! Vai escorregar! Escorrega, Peppa! Agora o George! Agora o George! Você tá colocando água aí? Vamos dar um tchau pro pessoal? Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo! Um beijo! Tchau, 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 tchau